Os organizadores, os organizadores, a turma de cavaleiros que eu tô vendo que é batata, aquele vaqueiro, vai veterano, aquele cavaleiro é... Três corteiros, gente da melhor qualidade e aguardando também aqui a chegada do meu amigo Vieto. E se Deus quiser, vamos fazer aqui uma grande cavaleira. Eu vou cortar o sol que é, e quem fará o pó e o rango vai roxar o pó, na frente eu pego e a... Se é pra finalizar, fazer verso é minha sina, sou poeta arrepentista da cultura nordestina, e no parrele criança... Música 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 E dia 11 de julho, próximo, se Deus quiser, fazenda Ceará, o Pacujá, nós estaremos lá, abriendo essa grande festa, desses nossos grandes irmãos aí de Pacujá, que tem as pretas que o menino vai aí, o pato de tigre, grande irmão, foco nós! E aí Arranha Arranha Volta, verdadeira, olha aqui aแล... E aí fünf um atrasar Que vai ter passo e respaldo, mas só que a gente... Música... Música... Música...